Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Nossa Senhora proteja você sempre. Eu quero rezar o terço com você, vamos rezar junto. Beleza, eu quero rezar esse terço nas intenções que eu apresento agora pra você, além das intenções que você apresenta, quero lembrar hoje, rezo pela saúde de Lídia Butenberg, também quero rezar pela Ana Carolina Silvério da Silva, também rezo pela Heloísa Helena Ferreira, pela Karen Cristina que pede a graça de um emprego. Hoje é aniversário sabe de quem? Hoje é aniversário do Padre Antônio Maria, Padre Antônio Maria tá fazendo 76 anos hoje, que Deus abençoe, trabalho maravilhoso do Padre Antônio Maria como evangelizador, cantor, que coisa maravilhosa todo esse trabalho do Padre Antônio Maria. Também hoje é aniversário da Manuela Barboran, ela é da cidade de Treviso na Itália, conheço muito a Manuela, Deus abençoe. Hoje é aniversário do William Cabral de Melo Rodrigues, Deus abençoe. E hoje é aniversário da Cida Fialho, Cida Fialho parabéns, Deus abençoe minha amiga Cida Fialho. Vamos rezar então assim gente, hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso que a gente vai contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar esse primeiro mistério com a Lívia Ribeira, a Lívia de Atibaia em São Paulo. Oi Lívia, boa tarde Lívia. Oi Paz, boa tarde. Seja bem-vinda. Sua benção. Deus abençoe você, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu Lívia? Eu que agradeço, estou muito feliz e honrada de rezar com o Senhor, viu? Amém. Obrigado, bem, obrigado. Olívia, para quem que nós vamos rezar esse terço? Hoje eu gostaria de rezar pela saúde do meu bebê, Benício. Eu estou grávida de 33 semanas. Oh, que belíssimo! Eu sempre pedi para que ele venha com muita saúde, que corra tudo bem no parto. Isso mesmo. Eu quero rezar também pelo meu esposo, Christian, pelas nossas famílias, amigos, pelo Senhor e por todos aí. Amém. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Viu? Vamos rezar agora. Quero acrescentar ainda nas intenções que eu havia esquecido no início. Eu peço pela saúde do Carlos Roberto Sanches Fernandes. Carlos Roberto Sanches Fernandes, nós rezamos também nesse terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquilo que temos pedido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Olívia, muito obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe Benício E olha que alegria, rezaremos por você, viu bem? No segundo mistério nós vamos contemplar a flagelação de Jesus Jesus amarrado a uma coluna e flagelado Vou rezar agora esse segundo mistério com a Rosalina Carlota de Quadros A Rosalina é da cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul Rosalina, boa tarde Boa tarde, Paz, a sua benção Deus abençoe, Rosalina, seja bem-vinda Estou muito feliz de você rezar comigo, viu? Eu também Rosalina, para quem nós vamos oferecer esse terço? Primeiramente por mim, depois para toda a minha família Deus abençoe, pelo Papa Isso Isso mesmo, vamos rezar então, Rosalina Com essa certeza que nós temos nosso coração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai os nossos ofensos, assim como nós que doamos a que nos tem ofendido E não nos deixe sair de dentro de vão, mas livrai-nos do mal a mim Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Rosalina, muito obrigado e que Deus abençoe muito a sua família e todos vocês aí, viu bem No terceiro mistério doloroso, a gente vai contemplar a coroação de espinhos, Jesus é coroado de espinhos como uma maneira de humilhá-lo mais E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Aureliana de Oliveira Salles, a Aureliana da cidade de Goiânia, em Goiás Aureliana, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez Oh, Aureliana, seja bem-vinda Tua benção Deus abençoe, que alegria rezar com você, estou muito feliz, viu Padre Juarez, eu que estou muito feliz, eu rezo com o Senhor todos os dias, eu faço almoço correndo para rezar com o Senhor Ah, que coisa boa Deus proteja o Senhor, que o Senhor é um iluminado Oh, bem, obrigado, o Senhor é muito carinhoso Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu vou rezar para minha netinha que está fazendo 15 anos hoje Oh, que beleza Que Deus abençoe ela, que Deus dê tudo de boa na vida dela, para os meus cinco filhos, que é quatro filhos e um filho Isso E pela alma do meu filho, Padre Juarez, que fez um ano que ele faleceu de convite Ah, Senhor, que Deus console e conforte o seu coração, bem, né, para sustentar esse momento Vamos rezar, sim, viu, muito por você, viu, bem, tá bom Como que chama o seu filho, que a gente está rezando por ele? É, o Pirajara Luiz Pirajara, né, e a sua netinha, como chama, que está fazendo 15 anos hoje? Ana Clara Luísa Ana Clara, vamos rezar por ela, então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aureliano, um beijo para você. Deus abençoe que nosso Senhor sempre acompanhe e conforte o seu coração. Viu, bem? No quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Vilma Avelina da Silva. A Vilma é da cidade de Mara Rosa, em Goiás. Tá bom? Vilma, boa tarde, Vilma. Boa tarde, Pai. Sua benção. Deus abençoe você. Estou feliz de você rezar comigo. Viu, Vilma? Mostra eu. Imagina eu, Pai. Que bom, velho. Eu quero rezar todo dia. Ah, que bom. Ô, Vilma, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, vamos rezar para toda a minha família, para minha filha Gabriela, e para todos aí da Rede Vida, e para o Senhor também. Obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, e nós vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos cai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem no céu bendito, e não deixeis cair em tentação, mas lhe graças do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e em sempre, amém. Vilma, muito obrigado, bem. Deus abençoe você muito, viu? Deus abençoe. Nós vamos rezar agora o quinto mistério. E eu queria lembrar, nesse quinto mistério, desses conflitos no mundo todo, mas de modo especial no Afeganistão. As pessoas estão desesperadas por esse momento difícil, que de repente pode acontecer com o país novamente. Ontem nós vimos pessoas que se agarravam um avião, né, para fugir do país, caindo do avião. Um avião de passageiro, de alias de carga, que geralmente leva 100 soldados, estava com 640 soldados. Rezemos, rezemos, olhemos com carinho e coloquemos nossas orações pelos nossos irmãos ali. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Agradecendo a Nossa Senhora, nós rezamos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa Salve A voz, Bradamos, degredados filhos de Eva A voz, suspiramos de amêndo e chorando no estuário de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém